É por isso que o impeachment é uma medida excepcionalíssima, que só pode ocorrer diante os fatos graves, dolosos, que atentem contra princípios constitucionais estreitos, meras operações contábeis, aceitas e feitas por todos os governos, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, respaldadas pelos tribunais de contas, aceitas por grande parte dos juristas, apoiada pelos órgãos técnicos do próprio governo, por funcionários de carreira, ser utilizada como impeachment. Senhores deputados, senhoras deputadas, me permitam utilizar uma palavra que não é jurídica, mas vem da ciência política. Isto é golpe. Na ciência política, a ruptura institucional feita, a revelia das normas em vigor e sem uma mudança das classes ou dos estamentos, é chamado golpe. No mundo do direito, talvez nós sejamos um pouco mais sofisticados e mais brandos na formulação da linguagem. Diremos, é uma ruptura institucional, é uma ofensa à Constituição, é, na verdade, uma situação ilegítima. Podemos dizer efetivamente o nome que quiser, mas para que o povo entenda, isto é uma destituição de uma presidente eleita pelo povo, é uma subtração do direito ao voto das pessoas. E, por isso, eu lembrei a frase de Ulisses Guimarães, em que ele fala, quando que se suprime o voto, se perde a liberdade. O povo é colocado na periferia da história. Se, eventualmente, o parlamento aprovar um impeachment nestas condições, o povo terá sido colocado na periferia da história. E a história jamais perdoará aqueles que romperam com a democracia criada em 1988. Jamais. Próximos. Jornal.